Eu acho que a criptomoeda é sempre muito bem-vinda. Em Portugal temos o problema de onde é que vamos pagar com a criptomoeda. Porque os cafés não usam, os pingos doces, os continentes não usam. Portanto, onde é que eu vou pagar com a criptomoeda que eu posso comprar, que eu posso fazer trading, que eu posso, enfim, ir à procura de? Esse é o principal problema da criptomoeda. E esse problema tem outro nome, que é a rede CIBS, ou a rede de cartões que existem, digamos, standard, e que toda a gente conheceu durante toda a vida, que é vai demorar algumas décadas deixarmos do cartão e passarmos para o digital e para a moeda digital. Nós vemos, por exemplo, o exemplo do MBWay, que transformou muita gente e quando os bancos que se queriam aproveitar, basicamente os bancos querem se aproveitar tudo o que mexe. E como o MBWay começou a mexer, eles quiseram cobrar taxas, mas o MBWay traz uma função muito engraçada. É que se eu quiser sair à rua, eu não preciso levar a minha carteira, porque eu sei que se eu for a uma grande superfície comercial, eu posso usar o QR Code e pagar e excluso de levar a carteira. Isso é muito importante. Isso é o primeiro passo para a moeda digital. Agora, como é que algumas moedas digitais são criadas e a forma delas serem criadas e as histórias estão por trás, obviamente que há algum cuidado com isso. O meu conhecimento é em Bitcoin, não me derivo muito por outras moedas, não sou particularmente um aficionado de Bitcoins e de moedas digitais. Sei, tenho uma carteirazinha, tenho lá uns trocos, mas não dá para a minha reforma, como diria Cavaco Silva, mas eu acho que para usarmos criptomoeda em Portugal, eu não quero fazer previsões à Marcel, mas eu diria que pelo menos 10 anos precisamos para conseguirmos chegar lá.